E pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o que é considerado o melhor controle para mobile, para você que gosta de jogar no celular, tanto no Android quanto iOS. Hoje eu vou falar do Flydigy Apex 2, é um controle excelente com funcionalidades exclusivas para quem gosta de jogar no mobile. E olha só, quem me mandou ele, gente, foi a Octoshop, foi a Flydigy, pela representante aqui no Brasil, a Octoshop, é a representante oficial da marca aqui no país. O link da loja desse produto que eu estou mostrando, dentre outros, vai estar aí na descrição, está aí comprando por lá, você tem algumas garantias, gente. Começando que lá aceita Pix, boleto, cartão de crédito em até 7x sem juros, tá? Frete grátis para qualquer lugar do Brasil, a entrega demora de 15 a 25 dias, tá? Isso acontece porque por hora o estoque está lá na China, eles estão trabalhando para trazer o estoque aqui para o Brasil, para reduzir ainda mais o tempo de entrega, né? Para facilitar a vida de todo mundo, tá? Vale lembrar que os produtos comprados pela Octoshop, você tem um ano de garantia do fabricante. E uma coisa muito importante é que você tem risco zero, tá, gente? De taxa, de você comprar alguma coisa lá e por um acaso ser taxado na Receita Federal. E se por um acaso, né, algum milagre do destino acontecer, a própria Octoshop cobre todos os custos, ou seja, você tem risco zero de ser taxado, tá? Então pode ficar bem tranquilo na hora de realizar sua compra desse e qualquer outro produto que a loja ofereça, tá? E na hora da compra, basta você adicionar o cupom BRABISSIMO, SENHOR LINGUIÇA, tudo maiúsculo, isso mesmo, e com C cedilha, tá? Você coloca ali o cupom na hora da compra e vai te garantir 5% aí de desconto nos produtos FlyDigi, Para qualquer produto FlyDigi, caso você opte aí para comprar um ou mais de um, beleza? Então, ó, vamos começar com o unboxing aqui do FlyDigi, um monstro de controle. E bom, gente, aqui está a caixa de onde vem o controle, uma caixa bem grandinha. Aí eu tenho que falar que é a melhor caixa que eu recebi até hoje. Ela veio muito bem embalada, né? E também bem intacta, tá? No processo aí, a caixa que veio mais intacta para mim é no quesito de não vir amassado, nem coisa do tipo, tá? Mas é muito simples, gente. Vamos fazer um unboxing aqui, ó. Basta a gente puxar. Puxou, a gente tem aqui esta case. A gente pode dizer assim, case, né? Bonitinho, ó. Agora deixa eu mudar o ângulo aqui. A gente tem a case aqui, ó. A gente abre ela, né? Vem escrito aqui, rule the game, né? Para você dominar o seu jogo. A gente abre e aqui já vem um estojo. É um estojo muito bem protegido. Vou tirar ele aqui junto com o manual. Tá um manualzinho. Manualzinho bem tranquilo também. O manual que vem disponível, inclusive, é para você acessar no próprio aplicativo da FlyDigi, né? Tem aqui tanto em inglês, quanto em chinês também. Caso você queira dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui dentro. E vamos abrir o controle propriamente. Tá aqui, ó. O estojo. Vem totalmente protegido. Vamos abrir. E você pode carregar, obviamente, né? Para onde você quiser. Abrindo aqui, ó. O que que a gente tem? O controle, certo? O cabo, cabinho USB-C, né? Vem com esse, como é que é o nome disso aqui? Como se fosse de nylon. É bem mais resistente também que cabos convencionais, né? Tem um nome apropriado. Isso aqui eu acho que é nylon mesmo. Alguma coisa assim, ó. Você pode ver a textura, né? Isso é bem melhor. Deixa o cabo bem mais protegido aí que o cabo. Os cabos convencionais que a gente vê em outros controles, né? Material excelente. Aqui tá o controle, gente, ó. Excelente. É uma peça excelente. Muito bom mesmo. Tamanho muito bacana. E junto, né? Tem aqui, mais dois modelos de grip, né? Dois tamanhos de grip. Em conjunto com o que vem aqui. Totalizando três. Três tipos de analógico. Você pode colocar no seu controle. Ou seja, três pares. Eu vou ensinar, né? Para vocês, como é que faz para colocar, ó. Isso aqui é magnético. E a gente vai mostrar isso aqui também no vídeo, tá? Isso aqui foi o unboxing. Agora vamos para as funcionalidades, especificações técnicas que eu tenho, né? Para falar para vocês. Bom, gente. O controle é compatível, né? Com o Android. Também com o iOS. Caso você tenha algum dispositivo da Apple. E também é compatível com o PC. Caso você queira utilizar. Tá? Tanto no Android, quanto no PC, quanto no iOS. A gente tem aplicativo dedicado. Caso você queira, né? Modificar algumas coisas no mapeamento. A cor, né? Do LED. Dentre outras funcionalidades. Tá deixando aí sua jogatina mais interessante. No Android, principalmente. A gente pode mapear, né? Tanto no Android, quanto no iOS. Mapear os botões de jogos, né? Exclusivos aí do Android. Facilitando muito o uso. Principalmente uma função exclusiva. Que a gente tem ali como um terceiro analógico. Que permite que você realize movimentos impossíveis de serem feitos em outros controles. Como por exemplo em MOBAs. Ou até mesmo no PES. Que você precisa tirar o seu dedo do controle. E colocar na tela. Devido a falta do suporte dos outros produtos no mercado. Essa é uma função exclusiva aqui do Flydig Apex 2. O controle também tem uma bateria muito grande. Que tá muito grande mesmo. Dura aí até 70 horas. Realmente demora pra terminar. E você pode ver, né? Quantas anda a bateria do produto. Com o aplicativo. Que facilita demais a vida. Ele acompanha com a gente. Três pares, né? Como eu mostrei pra vocês. De analógicos, né? Um de 6, um de 8, um de 10 milímetros. Você pode trocar o quanto você quiser. Tem um suporte muito bom pra celular. Que permite posições que os outros controles não permitem, né? Você pode, por exemplo. Deixar seu telefone em cima do Gamepad. É o que deixa o balanço ali de segurar o controle. Muito melhor pras mãos e experiência na jogatina. Pra vocês terem noção. Tanto que ele é doido, gente. Você consegue, caso você queira, né? Habilitar todas as funções. Você tem à sua disposição 27 botões pra serem utilizados. Isso mesmo, 27 botões. Enquanto os controles convencionais você tem 13. Ou seja, é um número absurdo, né? Você pode customizar o seu jogo do jeito que você quiser. E melhorar e muito a experiência. Tanto no dispositivo mobile, até mesmo no PC. Agora vamos a algumas impressões e demonstrações do produto. E pessoal, vamos falar do controle em si. Tô com ele aqui, ó. O controle tem um tamanho maravilhoso. Se encaixa na mão perfeitamente. Os analógicos muito precisos, tá? Muito bom mesmo. Uma coisa que me chamou atenção é o apertar. O apertar dos botões. Não sei se dá pra você ouvir aí, ó. Mas ele é de clique. De clique. Não sei se dá pra escutar. É o que reduz o seu esforço necessário pra você realizar determinadas ações. Pode parecer bobagem, tá? Mas faz muita diferença. A experiência é bem gostosa. A mesma coisa também com o direcional digital. O clique dele é bem gostoso, tá? Aqui, gente. A gente tem vários botões. Tem um botão de pareamento. Um botão de home. E um botão de voltar. Certo? Tem mais botões adicionais aqui, como vocês podem ver. Na parte de trás. Temos mais botões também, ó. Tem mais quatro botões aqui. E o botão de ligar e desligar. Aqui em borrachado. Vocês podem ver. Dá uma pegada muito boa. Os analógicos, tá? Os analógicos, não. Os gatilhos. Vocês podem ver. O gatilho, ele, infelizmente, ele não é analógico, né? Ele só tem o apertar sim e não. Não tem sensibilidade e pressão. Assim como os shoulder buttons, né? E aqui a gente tem mais dois botões, ó. Tem um aqui. E outro aqui. E o que é mais louco, gente. Caso você queira, né? Habilitar todos os botões. Você tem incríveis 27 botões pra serem usados aí com você. Em jogos de Android e tudo mais. Ou seja, nenhum outro controle que eu conheça oferece esse tipo de experiência, né? Uma coisa também interessante que só esse que tem até onde eu vi. É a possibilidade de você colocar o celular em diversas posições. Você pode colocar ele assim. Geralmente é o padrão que a gente vê em controles que tem esse suporte pra celular. Mas você pode colocar ele, por exemplo, assim também, ó. E deixar o celular em cima, né? Em cima da sua tela aí. Em cima do controle em si, né? Possibilitando. Eu acho melhor. Muito assim. Eu acho bem melhor assim no caso. Do que a posição anterior. Fica mais gostoso de segurar o telefone. Ou seja, você tem essa flexibilidade. O que é excelente. Você pode tirar. Isso aqui também. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Pode tirar o suporte, ó. Certo? A gente tem aqui a conexão USB-C. Pra você carregar. Como eu falei, vocês podem tirar o analógico também. Mas basta você puxar. Fazer um pouquinho de força. O analógico sai. E você pode trocar pelos diferentes tipos, né? Que a gente tem. Que vem junto com ele. Inclusive. Quando você compra. Vem mais dois pares. Que você pode trocar. Aí ele é bem resistente, ó. Pode segurar. Ele não vai cair. Pelo analógico. Tem que fazer um pouquinho de força. O analógico sai. O grande destaque desse controle também. É isso aqui, ó. Olha só. Que é como se fosse um terceiro analógico. Que permite que você tenha. Permite que você consiga realizar. Certas ações. Em jogos específicos de Android, tá? Como por exemplo. League of Legends. O Pass. E por aí vai. Você pode realizar movimentos. Que, né? Um controle convencional de 13 botões. Com que você não conseguiria, tá? O que é excelente. Ou seja. Pra você que é pro game, né? Você gosta de jogar no Android. É um controle excepcional. Não tem nada igual no mercado, gente. Coisa também interessante. Você pode remover. Essas duas tampinhas aqui, ó. Ela vem assim. Como vocês viram. Basta você puxar a partir daqui. Certo? Você pode remover. Essas duas tampinhas, né? E você tem aqui. Caso você não queira, né? Utilizar. Vamos supor que você esteja no PC. Você pode bloquear. Basta você colocar aqui, ó. Você bloqueia, né? Esse movimento daqui. Pra evitar problemas. E aqui a gente tem. O adaptador. O receptor 2.4 GHz. No caso. Pra você conectar no PC. Ele é um controle também de PC. Funciona aí como um controle de Xbox convencional. Vai funcionar com qualquer emulador. Qualquer jogo de PC. Tranquilamente, gente. O controle realmente ele parece. Vocês podem ver um transformer, gente. Parece um transformer mesmo. Coisa de louco. Coisa muito importante pra ser dita, gente. Na Play Store ele tem um aplicativo. Isso mesmo. O aplicativo da Flydig. Você pode aqui adicionar, né? Vários componentes da Flydig. Caso você queira. Inclusive, tem vários aí na descrição. Pra você comprar. Não só esse. Mas outros, né? Outros componentes aí. Que a empresa vende. Que é excelente, tá? A gente tem aqui o controle, ó. O controle. Tem alguns adenos a fazer aqui pra vocês. Eu vou ligar ele, ó. Vou ligar o controle. Certo. A partir do momento que você pariu ele uma vez. Ele já é conectado. Aqui a gente tem uma atualização de firmware. Você pode ver a atualização do Gamepad. É isso que eu vou fazer aqui pra vocês. Bem importante. Eu vou fazer a melhoria. Ele vai baixar a firmware direto do aplicativo. É o que é excelente. É bem simples. Bem tranquilo mesmo, né? Ele vai atualizar o Gamepad aqui pra gente. Vamos aguardar esse processo terminar. Bom, terminou a atualização, gente. Bem tranquilo mesmo. Recomendo que você faça isso, né? Quando você pegar o seu controle aí. É sempre bom manter atualizado. Tem correções e coisas do tipo. Aqui, gente. Uma coisa muito interessante, tá? A gente tem um modo aqui chamado Android Flash Play. Que é o recomendado, né? E o modo clássico. Qual que é a do Android Flash Play? Basicamente, ele vai funcionar pra jogos nativos de Android mesmo. Como, por exemplo, PES, Call of Duty, League of Legends, né? E é o que permite que você utilize, né? Essa função aqui que eu disse pra vocês. De você mover esses três botões como se fosse um analógico. E aí também permite o mapeamento inteligente de botões, tá? Possibilitando que você jogue qualquer game de Android e mapeie pro seu controle. Para emuladores, né? O que é que eu falo muito aqui no canal. Você tem que usar o modo clássico, tá? Basta você trocar aqui, ó. Confirma. Ele vai mudar o modo. Vai pedir pra você parear de novo. Mas você faz isso, como eu disse. Aqui, ó. Bem tranquilo mesmo no próprio aplicativo, tá? Para emuladores, gente. O controle ser identificado. Você precisa usar o modo clássico, tá? Infelizmente. Você pode ver, ó. Mudou aqui pro modo clássico, né? Infelizmente eu não consegui utilizar essa função aqui de terceiro analógico, né? Entre aspas aí. Com os emuladores, tá? Porque ele não é reconhecido no mapeamento, certo? Então você tem que usar o modo clássico quando você quiser utilizar com emuladores. Então que fique isso bem claro, certo? A gente tem aqui, como eu disse pra vocês, ó. O manual do produto. Tá tudo disponível aqui. É pra você ler e tudo mais. A gente tem perguntas, tutoriais e coisa do tipo no próprio aplicativo que pode ajudar você também. E aí quando você joga, gente. Você tem um overlay, né? Que permite que você mapeie os botões. Inclusive já vem muitos perfis e coisas do tipo pré-prontos. Como por exemplo, eu tô aqui com Call of Duty Mobile, tá? Isso é bem tranquilo mesmo. O aplicativo você pode, caso você queira também, ó. Mudar. E a cor, vou colocar aqui, ó. A cor do seu controle. Olha só que bacana. Dizem que LED dá mais FPS, ó. Você pode mudar aqui de acordo que você quiser. Você pode customizar a iluminação pra deixar ele com a sua cara. O que é excelente. Ou seja, você vai ter todo o suporte aí da empresa, certo? Que bom, gente. Tô aqui com o celular, ó. Com o controle conectado no modo Flash Player. A gente pode testar ele, ó. Caso você queira, você pode testar. Deixa eu colocar ele aqui mais ou menos na vista, ó. Pode testar os botões, né? Pra você ver se tá tudo ok. Tá tudo sendo reconhecido. Então é uma coisa interessante também que você pode mudar. Você pode mudar a sensibilidade, coisas do tipo, utilizando o próprio, tá? Aplicativo. Eu vou adicionar aqui jogos, ó. Então nas jogos eu vou colocar o PES. Pra gente fazer aqui uma demonstração. Tá, vai lembrar que você tem, ó. Colocar o modo de mapeamento. Aí você tem que iniciar o jogo pelo próprio aplicativo. Isso que eu vou fazer agora. Certo? Ele fica aquele marcador ali em cima, ó. Vou até colocar ele aqui. Bom, gente. Aqui, ó. Com o seu jogo em funcionamento, né? A gente pode vir aqui, ó. Clicar no botãozinho. E você pode mapear da maneira que você quiser. Tem aqui a configuração padrão. Vale lembrar que alguns jogos já tem umas configurações pré-prontas aqui. Aí você pode simplesmente aplicar. Você pode editar aqui, ó. Caso você queira. Por exemplo, eu quero aqui o analógico esquerdo, né? Pra movimentar o jogador. Certo? A gente pode testar. Ó. Pode testar. Perfeitamente. Né? A gente pode salvar. Vou modificar mais alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, o lançamento. Que é o grande porém, né? Que a gente precisa colocar o dedo na tela. Eu vou colocar naquele terceiro analógico. Aí você pode colocar, por exemplo, pra acelerar. Vou colocar este aqui. É... O A. O chute. E o B. O passe, tá? Eu posso salvar. Certo? Vamos ver aqui, ó. Ó. Tá funcionando. Podem ver lá no joguinho que tá funcionando. Deixa eu colocar aqui o chute. Perfeitamente. Aí começou. Começou a partida, gente. É isso aqui, ó. Olha só. Já vou acelerar. Tudo mais. Tudo isso usando o controle de forma excelente. Deixa eu ver se eu consigo fazer o lançamento. Ó. Fiz o lançamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. É o lançamento, como eu disse pra vocês. Você precisaria, no caso, com o controle de 13 botões convencionais. Você precisaria tirar, né, a mão do controle e colocar na tela, gente. Porque não tem como com o controle tradicional. Então, aqui você consegue. Você consegue fazer isso. Aqui eu consigo tirar a bola do cidadão aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vem pra cá, Joe. Vem pra cá. E melhora demais a experiência, gente. Melhora demais a experiência aqui de uso. E a qualidade de vida pra quem gosta de jogar no Android. No Android melhora pra caramba mesmo. Com essa função exclusiva, né. Exclusiva desse controle. Eu desconheço aí outro controle que tenha isso no mercado, tá. Olha só. Sou muito ruim de futebol, tá, gente. Muito ruim mesmo. Pra não... Não fique incomodado, tá. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Ainda foi escanteio. Ainda foi escanteio. Pera aí. Vou dar o carrinho aqui no cidadão aqui. Cadê? Vai, 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 vai. Aqui, ó. Agora tô aqui com o controle. Vou fazer aqui o lançamento, ó. Vai lá pra Santa Rosa. Não sei se deu pra ver, mas eu fiz utilizando aqui, ó. Utilizando nossos botões. Vai lembrar que isso também serve, tá, pra outros jogos como League of Legends e tudo mais. Cada um tem a sua função, obviamente. Mas você pode mapear tudo do jeito que você quiser, beleza? Falando de emulador, gente. Estou aqui com o aplicativo. Tá. Pra emulação, como eu falei pra você, você precisa vir aqui no módulo e colocar o módulo clássico, tá. Ele vai pedir pra parear o controle novamente. Você faz o processo aí de novo. Quando você for mudar o módulo, tá lembrando que pra emuladores precisa disso pra ele ser identificado, né. Vou autorizar o armazenamento. Ele vai pedir isso aqui também. Quando você for fazer o aplicativo, instalar pela primeira vez. Você coloca lá em documentos, ó. Essa pasta aqui que tá mesmo. Certo? Tá no módulo clássico. Vou vir aqui no meu Eder SX2. E vir aqui, ó. Na parte de controle, configuração de controle. Vai na porta 1. E na parte aqui de mapeamento automático. Ele, ó. Flydig Apex 2. Já vem tudo mapeado, gente. A mesma coisa aí com os outros, né. Com os outros emuladores. Com o modo clássico vai funcionar. Tudo do jeito que deve, beleza? E pessoal, aqui no PC é muito simples, ó. Você tem aqui, né, a página pra você baixar o aplicativo. Esse aqui é o Flydig Space. E a partir daí, você pode vir aqui, ó. E mapear, né. Customizar, no caso, né. O seu controle do jeito que você quiser. A gente tem aqui, ó. As configurações. Pode mapear zona morta, sensibilidade. Mapear, né. Um botão de forma diferente, né. O que você quiser. Aí você pode escolher, né. Inclusive, pode mudar LED, dentre outras coisas. Você tem aqui os testes, ó. Os testes que são feitos. Mas você pode apertar e testar analógico. Pra você ver se tá tudo funcionando. Inclusive, gente. Esta parte aqui, ó. Você pode, inclusive, usar como mira, né. Em jogos de PC. E coisas do tipo. Caso você queira, tá. O que é uma função extra aí. Caso você queira utilizar. Tá. Uma coisa interessante. Quando você quer aquele mod, né. No modo de Xbox, gente. Você tem que desconectar ele. Eu vou conectar ele aqui de novo. E tem que aparecer a luzinha verde, ó. Tem uma luzinha verde aqui nele. Um ledzinho verde. Significa que ele tá no modo de Xbox 360. Aí eu vou colocar aqui pra gente. Pra gente fazer um teste, né. Um emulador. No caso, emulador de Nintendo Switch. Vocês podem ver, ó. Controle de Xbox. Identificado. Né. Tranquilamente. Aí você pode jogar. Vamos colocar um joguinho aqui. Só pra gente testar. Vamos colocar o Mario Odyssey mesmo. Você vai jogar com qualquer emulador. Disponível, né. Porque o modo de Xbox 360 é compatível com tudo. Também com qualquer jogo de PC. Né. Uma API bem. Como é que eu posso dizer? Compatível, né. Universal. Como funciona com tudo mesmo. É. Outra coisa também. É que ele não vai funcionar, tá gente. Não vai funcionar. Como sensor de movimento. Ele não tem, né. Essa função disponível. Para usar com os emulador de Switch. Emulador de. Igual Dolphin. Gamecube, né. E tudo mais. Semu e por aí vai. Função de movimento. Você não vai conseguir. Encontrar. Nesse controle. Funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Aí é só jogar. E aproveitar também. No PC. E bom gente. Minhas considerações finais. Né. Meu veredito. É que assim. Se você. Pensa em jogar no Android. Se você é um pro player do Android. Você gosta de jogar. Call of Duty Mobile. PES. League of Legends. Qualquer outro MOBA. Não tem. Simplesmente. Não tem controle melhor no mercado. Você não vai achar essas funcionalidades. Essa versatilidade. O tanto de coisa que ele oferece. Né. Tá tudo ali. Né. Então. Não tem controle melhor. Que ele. Tá. Porque o PC. Ele vai funcionar também. Vai cumprir a função. Básica. Ali de um controle de 13 botões. Eu falo muito de emuladores. Aqui no canal. Ele vai cumprir isso. Tranquilamente. Eu falo também de emuladores no mobile. Ele vai cumprir essa função também. Com total sucesso. Vai jogar o seu Play 2. E tudo mais. Vale lembrar. Os links estão na descrição. Né. Comprando por lá. Você tem uma série de vantagens. E segurança. Tá. Eu vou deixar o link dele. E de outros produtos da loja. E da Octoshop. Né. Que se tornou aqui. Você é parceira do canal. Beleza. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo. Muito obrigado também a Octoshop e a Flydeasy. Por ter proporcionado este review aqui para o canal. Muito obrigado a todos. E fui.